Boa noite. Boa noite. Realmente o Glebson foi numa queda lá na defesa. Ele caiu sobre o cotovelo esquerdo. E realmente, na primeira avaliação, ele estava com bastante dor, quando a formidária tinha o cotovelo, e foi visto que tinha alguma angustiação, que o cotovelo estava fora do lugar. Então, mesmo por aqui, eu vi o médico do cotovelo, mas aí a dor é bastante grande e a lesão interna também acontece. Então, não foi possível de continuar. A propósito de outros jogadores, ninguém se queixou de nada, não. Pronto, mais alguém? Preocupa com o próximo jogo? Sim, preocupa porque você tem uma lesão ligamentar dentro do cotovelo. E isso demora em torno de 15 dias, um pouco, preocupa sim. Então, a gente vai fazer um exame de imagem na radiografia para ver se há alguma lesão associada, mas a princípio preocupa. Tem que observar no dia a dia como é que vai ser. O senhor diria que ele está pesado, então. Pra... Aqui o Dr. Fábio falando sobre o caso do Dupléz.